Esse cara não percebe, só ele não vê Ou então já tá sabendo e não quer dizer Ele leva chifre, todo mundo sabe Ela só vive com outro na hidromassagem Ele leva chifre, todo mundo sabe Ela só vive com outro na hidromassagem Ela chama ele de mô, mô, mô Mas quando ele sai, é mô, é mô Ela chama ele de mô, mô, mô Mas quando ele sai, é mô Reponta nele, reponta nele Faz um sinalzinho aí na cabeça dele Reponta nele, reponta nele Faz um sinalzinho aí na cabeça dele Chama quem sai pisadinho do bebê, desce o meu de mim Eita, moleque, mô Esse cara não percebe, só ele não vê Ou então já tá sabendo e não quer dizer Ele leva chifre, todo mundo sabe Ela só vive com outro na hidromassagem Ele leva chifre, todo mundo sabe Ela só vive com outro na hidromassagem Ela chama ele de mô, mô, mô Mas quando ele sai, é mô, é mô Ela chama ele de mô, mô, mô Mas quando ele sai, é mô Reponta nele, reponta nele Faz um sinalzinho aí na cabeça dele Reponta nele, reponta nele Faz um sinalzinho aí na cabeça dele Eu vou beber, porque a namorada me deixou Eu vou beber, pichar na boca e fazer amor Hoje eu tô de boa, vou me divertir Liga pras amigas pra me distrair Hoje é onça, dia, muita curtição As vilão tudo doido em cima do meu paredão Eu vou beber, porque a namorada me deixou Eu vou beber, pichar na boca e fazer amor Eu vou beber, pichar na boca e fazer amor Hoje eu tô de boa, vou me divertir Liga pras amigas pra me distrair Hoje é onça, dia, muita curtição As vilão tudo doido em cima do meu paredão Eu vou beber, porque a namorada me deixou Eu vou beber, pichar na boca e fazer amor Eu vou beber, porque a namorada me deixou Eu vou beber, pichar na boca e fazer amor J.F. Produções e a vez Alô, Gil! Gil Produções e a vez Tá, tá chato e misturado, hein, pai? Cê é pisadinho do bebê, hein? Louca, muda pro vaquejada Que ela curte uma disputa e adora uma toada E tá, vaqueira de gado Vai! Vai no suigão aí, pai! Cê é pisadinho do bebê, tem! Sua mãe vive reclamando que não vai pra faculdade Porque é na vida de gado que está sua felicidade Seu pai vive brigando pra cuidar do seu futuro Não foi pra ser vaqueira que eu vou ter filha no mundo Mas toda sexta-feira não tem que lhe impeça Ela vai pra vaquejada, a sua vida é essa Não tem doutor de Ferrari pra ganhar seu coração Ela só quer o vaqueiro montado no alazão Louca, muda pro vaquejada Que ela curte uma disputa e adora uma toada Louca, muda pro vaquejada Que ela curte uma disputa e adora uma toada E tá, vaqueira de gado Sua mãe vive reclamando que não vai pra faculdade Porque é na vida de gado que está sua felicidade Seu pai vive brigando pra cuidar do seu futuro Não foi pra ser vaqueira que eu vou ter filha no mundo Mas toda sexta-feira não tem que lhe impeça Ela vai pra vaquejada, a sua vida é essa Não tem doutor de Ferrari pra ganhar seu coração Ela só quer o vaqueiro montado no alazão Louca, muda pro vaquejada Ela curte uma disputa e adora uma toada Louca, muda pro vaquejada Ela curte uma disputa e adora uma toada E tá, vaqueira de gado Olha o pizzerai, milícia Pizadinho do BBT, hein, pai Eu tô de Hilux, SW4 Raparigueirinho, sou o rei dos contatos Roda um aro vinte e dois, as novinhas ficam loucas Tão só do meu parentão, esse com dedinho na boca Hoje a noite eu vou sair com a Sofia e a Valesca Eu vou chegar casando nesse W4 A Sofia, ai, a Valesca, ai Entra na SW4, preta do papai Vai entrando, vai, vai mexendo, vai É do menino, é do banco de trás A Sofia, ai, a Valesca, ai Vai descendo, vai, é do banco de trás Vai descendo Ixi, SW4 Pizadinho do BBT, João Doninho É pra tocar no parentão Eu tô de Hilux, SW4 Raparigueirinho, sou o rei dos contatos Eu tô de Hilux, SW4 Raparigueirinho, sou o rei dos contatos Roda um aro vinte e dois, as novinhas ficam loucas Tão só do meu parentão, esse com dedinho na boca Hoje a noite eu vou sair com a Sofia e a Valesca Eu vou chegar casando nesse W4 A Sofia, ai, a Valesca, ai Entra na SW4, preta do papai Vai entrando, vai, vai sentando, vai Devagarinho vai, é do banco de trás A Valesca, ai, a Sofia, ai Entra na SW4, preta do papai Vai sentrando, vai, vai descendo, vai Eita, olha que é do banco de trás SW4 Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Eu não tô nem aí, tô só virando o copo Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Eu não tô nem aí, tô só virando o copo Olha aqui a tampa levantada, mulher dançando o piseiro E eu bem aqui, no meio do desmatelo Picanha tá no ponto, cerveja bem relada Não quero saber de nada, não quero saber de nada Olha aqui a tampa levantada, mulher dançando o piseiro E eu bem aqui, no meio do desmatelo Picanha tá no meio do desmatelo Picanha tá no ponto, cerveja bem relada Não quero saber de nada, não quero saber de nada Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Eu não tô nem aí, tô só virando o copo Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Eu não tô nem aí, tô só virando o copo Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Eu não tô nem aí, tô só virando o copo Olha aqui a tampa levantada, mulher dançando o piseiro E eu bem aqui, no meio do desmatelo Picanha tá no ponto, cerveja bem relada Não quero saber de nada, não quero saber de nada Olha aqui a tampa levantada, mulher dançando o piseiro E eu bem aqui, no meio do desmatelo Picanha tá no ponto, cerveja bem relada Não quero saber de nada, não quero saber de nada Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Eu não tô nem aí, tô só virando o copo Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Eu não tô nem aí, tô só virando o copo Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Eu não tô nem aí, tô só virando o copo Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Eu não tô nem aí, tô só virando o copo E vai, uuuhu Jato e sardinha do bebê tem Jato e misturado E essa é mais um carabalho de A Seu doidinho, apaixona meu raqueiro E assim, assim que eu digo Como é que foi Me ver morando em outro endereço Como é que foi Entrar no nosso quarto e não sentir meu cheiro As coisas, sei que não tão do mesmo jeito Os livros nas tantas fotos no espelho As roupas, já não tão no mesmo lugar Mas se entende em forma Criar um cenário diferente não vai adiantar Me tirar de casa é fácil, né? Mas tá ruim ser meu abraço, né? Levou o que construímos juntos Ficou com o carro, com a casa, saudade e com tudo Foi fácil, né? Mas ficar sozinha aí como é que é E tá bom tudo no lugar de sempre As coisas, as fotos, as roupas e a gente Isso é a minha pisadeira do BPD, seu doidinho Apaixona, pai! O mais novo swing da Rio do Brasil Como é que foi Me ver morando em outro endereço Como é que foi Entrar no nosso quarto e não sentir meu cheiro As coisas, sei que não tão do mesmo jeito Os livros nas tantas fotos no espelho As roupas, já não tão no mesmo lugar Mas se entende em forma Criar um cenário diferente não vai adiantar Me tirar de casa é fácil, né? Mas tá ruim ser meu abraço, né? Levou o que construímos juntos Ficou com o carro, com a casa, saudade e com tudo Foi fácil, né? Mas ficar sozinha aí como é que é E tá bom tudo no lugar de sempre As coisas, as fotos, as roupas e a gente Essa é a mais novo que tá na banjo de Rá, seu doidinho Apaixona, meu marqueiro! Essa é a minha pisadeira do BPD, pai! Com seu batom Eu te deixei uma mensagem no banheiro Esse quarto que te traio é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha confissão Ligo atenção, eu descrevi Cada detalhe com quem te traí Só lá no fim Você vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco pirato no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo Vai, não chore agora e lê o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, você vai me gingar Seu vestido exclusivo Ela tem um do mesmo Amor, eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo, sua boba Porque eu só te trocaria Oh, sweet boy! Com seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Eu se voar Eu te traio é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha confissão Ligo atenção, eu descrevi Cada detalhe com quem te traí Só lá no fim Você vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco pirato no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo Vai, não chore agora e lê o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, você vai me xingar Seu vestido exclusivo Ela tem um do mesmo Amor, eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo, sua boba Porque eu só te trocaria Isso, a minha pisadeira, bebeza Essa noidinha, apaixona, meu arqueiro Vem pra tocar no barenão Olha o swing, pai! E você tem que imaginar Safona sendo serrote Recu, recu, recu Hot, hot, hot E você tem que imaginar Safona sendo serrote Recu, recu, recu Hot, hot, hot Vai! Malo o swing, vai aí, vai! Olha que o Zé me convidou Pro forró na sua casa Olha que a jela tava quente Safona desafinada Ninguém tava dançando A galera murchou O Zé puxou o fole E veio o cara e reclamou O Zé me convidou Pro forró na sua casa Olha que a jela tava quente Safona desafinada Ninguém tava dançando A galera murchou O Zé puxou o fole E veio o cara e reclamou Ei Zé, tem que tocar pisadinho no BBD Porque senão as meninas não dançam não É o S! E você tem que imaginar Safona sendo serrote Recu, recu, recu Hot, hot, hot E você tem que imaginar Safona sendo serrote Recu, recu, recu Hot, hot, hot E você tem que imaginar Safona sendo serrote Recu, recu, recu Hot, hot, hot E você tem que imaginar Safona sendo serrote Recu, recu, recu Hot, hot, hot Uh! O Zé me convidou pro forró na sua casa Olha que a gela tava quente, sanfona desafinada Ninguém tava dançando, a galera mochou O Zé puxou, foi livre, o cara reclamou O Zé me convidou pro forró na sua casa Olha que a gela tava quente, sanfona desafinada Ninguém tava dançando, a galera mochou O Zé puxou, foi livre, o cara reclamou Ei Zé, tem que tocar a pisadinha no BBD Porque se não tocar as meninas dançam não, né? Cibó! E você tem que imaginar, sanfona sendo ser hot Recu, 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 hot, hot, hot E você tem que imaginar, sanfona sendo ser hot Recu, 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 hot, hot, hot E você tem que imaginar, sanfona sendo ser hot Recu, 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 hot, hot, hot E você tem que imaginar, sanfona sendo ser hot Recu, 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 hot, hot, hot Segura na swing Balança o pé, teu filho Você de lá e eu de cá Olhando mesmo o céu E distância cruel Assisto o tempo passar Tento me dispensar Olhando o celular Metade do meu coração só quer te ver de novo A outra só pensa em você Não tem nenhum espaço pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você É pra se apaixonar Você de lá e eu de cá Olhando mesmo o céu Que distância cruel Assisto o tempo passar Tento me dispensar Olhando o celular Metade do meu coração Metade do meu coração só quer te ver de novo A outra só pensa em você Não tem nenhum espaço pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você Alô parceiro J.F. Produções Meu parceiro Gil Tamo junto Junto e misturado vai CEDES ESTOURADOS Entre ser só seu amigo e não ser nada Eu prefiro ser nada Onde é que vou guardar esse amor que eu tenho aqui Vim falar Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beija lá Mas se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí É justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Te amo Entre ser só seu amigo e não ser nada Eu prefiro ser nada Eu prefiro ser nada Onde é que vou guardar esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beija lá Mas se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí É justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça Assim E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo E essa é mais um Que vai tocar nos paredões Do sonho no Brasil Eu diria assim Assim que eu diria Eita Dola Maria Não deixa eu te ver de nada É apesar de não beber Me desculpa vir aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Vais três dias que eu não duvirei Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar na ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus criou e jogou fora o pincel Me desculpa vir aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não duvirei Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar na ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus criou e jogou fora o pincel Ô paixão Eita Olha o swing É pra tocar no paredão Novinha do bubocante quantos anos você tem Eita novinha cê tá rebolando bem Eita novinha cê tá rebolando bem É o dia que tá mandando desafio Foi lançado pra aquelas que tão em cima Pra aquelas que tão embaixo Embaixo, embaixo Pra aquelas que tão embaixo Embaixo, embaixo Pra aquelas que tão embaixo Olha menina Todas exibindo Esse é seu momento Faz o que eu tô te pedindo Olha menina Todas exibindo Esse é seu momento Faz o que eu tô te pedindo Vai contraindo 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 Prende Solta Vai contraindo 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 Prende Solta Vai contraindo 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 Vai contraindo 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 Contrai, contrai Isso, a minha pisade é do IPD, pai Olha o swing O repertório novinho Tamo junto Novinha do cupom grande Quantos anos você tem Eita novinha Cê tá rebolando bem Eita novinha Cê tá rebolando bem Eita novinha Cê tá rebolando bem É o dia que tá mandando Desafio Foi lançado pra aquelas Que tão em cima E tão embaixo Embaixo, embaixo Pra aquelas que tão embaixo Embaixo, embaixo Pra aquelas que tão embaixo Olha menina Todas exibindo Esse é seu momento Faz o que eu tô te pedindo Olha menina Todas exibindo Esse é seu momento Faz o que eu tô te pedindo Vai contraindo 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 Vai contraindo 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 Contrai, vai Vai contraindo 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 Prende e solta Vai contraindo 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 Olha o swing Pra tocar no paredão